A fase dele seria inumerável. Eu percebi que é não compacto. Defini como sendo um conjunto de sequências de dígitos que têm comprimento finito. São inumeráveis. E num espaço inumerável você não consegue colocar uma medida interessante. Porque ou você dá peso 1, uma probabilidade interessante, ou você dá peso 0 para todos os pontos, ou você dá peso positivo para todos os pontos e a medida é infinita. A menos, claro, que você coloque em cima de uma óbita periódica, mas esse sistema não tem óbitas periódicas. Então estava errada a definição. O odômetro, de fato, é o que você estava pedindo. O odômetro é 0 até 9. elevado a N. Esse que é o espaço. Então todas as sequências de dígitos, finitas ou infinitas. Esse espaço é compacto, porque é um produto de compactos. Aqui você coloca a topologia discreta na base, fica um compacto. E aí você tem um produto de compactos, que é um compacto. E nesse espaço você define uma estrutura de grupo. Então isso não é muito diferente. De certa forma, é um caso particular do que a gente estava estudando. Porque eu vou tornar esse M um grupo topológico. E o odômetro é uma translação nesse grupo. Então a questão é qual é a operação. Você pega uma sequência α0, α1, αN. Eu já falei qual é a topologia nesse espaço. Topologia discreta na base. E aí você toma a topologia produto, que é a topologia gerada pelos cilindros, como a gente costuma fazer. Agora eu vou dizer qual é a operação. Para tornar isso aqui um grupo topológico. Então como é que você soma duas sequências? É a soma com transportes. É a soma do I vai 1. Como é que você define isso formalmente? Você começa por... Você define do seguinte jeito. Isso aqui é uma sequência gama 0, gama 1. É uma nova sequência. Definida assim. Se α0 mais β0 for menor ou igual que 9, então o gama 0 é a soma dos dois, que faz sentido. E você define um certo número Δ1, que eu vou já explicar o que é, como sendo 0. Essas Δ são os transportes. Se o α0 mais β0 for maior que 9, então, gama 0 é α0 mais β0 menos 10. Então se for maior ou igual que 10, você subtrai 10 e você transporta 1. E agora a definição continua por recorrência. Se o α0, o αK mais βK mais o transporte for menor ou igual que 9, então o gama K é a soma desses números. se for maior ou igual que 10, a i e o ΔK mais 1 é 0. Se essa soma for maior ou igual que 10, então o gama K é essa soma menos 10 e, nesse caso, você transporta 1 para a próxima posição. O óbvio, a soma com transporte. Essa soma aqui, essa operação é contínua. Então, M com a operação mais é um grupo e com a respectiva topologia é grupo topológico. abeliano compacto metrizável tem todas as propriedades que a gente usou. Como é que eu posso ver, sem fazer contas, que a operação é contínua? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é o que significa topologia produto. Duas sequências estão próximas na topologia produto se da posição 0 até a posição 1 milhão elas estiverem próximas, o que significa que elas são iguais. Duas sequências estão próximas se elas coincidirem durante um segmento muito longo. De acordo? Bom, se no lugar de alfa eu tiver um alfa' que está próximo isso significa que o alfa'n é igual ao alfa'n até 1 milhão. Se eu tiver um beta' que está próximo do beta a mesma coisa. O que eu quero concluir é que, nesse caso, o gama' vai estar próximo do gama. Por que que vai? Bom, porque o gama' 0 só depende do alfa' 0 e do beta' 0. Então, se eu trocar o alfa' 0 por um alfa' 0, linha é igual e um beta' 0 por um beta' 0, linha é igual o gama' 0, linha vai ser igual. Então, o que está por trás da continuidade é o fato de que cada gama'n só depende do alfa'n e do beta'n aliás, do alfa' j e do beta' j com o j menor ou igual a n. Se você tem o alfa e o alfa' linha próximos o beta e o beta' linha próximos o gama e o gama' linha vão ser próximos. É o fato de que essa operação isso tem um nome que eu não estou lembrando agora essa operação para você saber o valor dela no momento n na posição n você só precisa conhecer os dados até n. certo? Ela não vai além você não precisa conhecer o alfa todo para determinar o gama nem o beta todo para determinar o gama'n. Assim que você vê que é a operação contínua que é biliano, isso é óbvio que é compacto, eu já observei é metrizável porque nós sabemos metrizar aquela distância aquela topologia a distância entre uma sequência alfa'n e uma sequência beta'n pode ser definida, por exemplo, assim 2 aliás, teta elevado a n isso é a mesma distância que a gente definiu num deslocamento qualquer teta é um número entre 0 e 1 e isso aqui n é o mínimo n de duas sequências é o primeiro momento em que elas discordam é o mínimo dos k's tais que alfa k é diferente de beta k com a convenção de que se as sequências forem iguais esse número é infinito e portanto isso aqui fica 0 certo? então você sempre pode metrizar essa topologia produto num espaço esse é um fato geral se você pegar um produto enumerável de espaços métricos e colocar no produto a topologia produto essa topologia é metrizável é uma variação disso aqui produto enumerável produtos em geral produtos não enumeráveis não são necessariamente metrizáveis então esse espaço tem tudo o que a gente quer essa distância aqui precisa pensar olhar para o quadro durante 3 minutos para ver que essa distância é invariante por translações à esquerda e translações à direita então essa é uma daquelas distâncias cuja existência a gente provou a gente provou que grupos compactos metrizáveis admitem distâncias b-invariantes invariantes por translações à esquerda e translações à direita essa é tá? se você tem duas sequências que coincidem até o momento K se você transladar as duas na mesma translação elas continuam coincidindo até o momento K por quê? essencialmente porque ao transladar você está somando e para conhecer as posições da soma até o momento K você só precisa saber os dígitos do seu alfa até o momento K de novo essa finitude da construção da soma ficou claro o que eu falei? é abeliano deixa eu dar um exemplo eu falo para você que o alfa é 1 3 5 e aí a partir daí eu não quero dizer tá? e você tem um alfa linha que é 1 3 5 e depois eu não quero dizer tá bom? vamos somar a um e a outro vamos somar 2 8 4 e depois eu não digo mais nada tá? a um e a outro mas aqui a soma que a gente vai fazer é a mesma tá? tá fazendo uma translação quanto que dá em cima? como é que é? 3, né? depois não tem transporte 8 mais 3 dá 1 e tem um transporte depois 5 mais 4 dá com o transporte dá 0 e tem um transporte certo? e embaixo embaixo vai dar a mesma coisa justamente porque eu só contei para vocês os 3 primeiros dígitos e com isso você faz a conta se o outro alfa linha tem os mesmos 3 primeiros dígitos a conta vai ser a mesma tá? então o segredo é que para calcular no momento a posição k você só precisa conhecer os k primeiros dígitos de cada uma delas então se coincide aqui como é que vai coincidir aqui? certo? então e como a distância só depende do momento em que eles divergem você vai até o momento em que eles divergem digamos que seja aqui 7, 2 então o n nesse caso seria 3 isso é a posição 0 1, 2, 3 o n seria 3 e aqui vai dividir também vão diferir também aqui não, 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 não é a translação na operação de grupo tá? é somar não não, não, não pelo contrário ele aumenta a distância porque quando você faz o shift você está reduzindo o n tá? é translação na operação de grupo tá certo? tá? e agora quem é o odômetro quem é a aplicação odômetro é soma de uma unidade é f de m em m que a cada sequência alfa n associa alfa n mais 1 o que é que é 1? 1 é a sequência 1 0 0 certo? e é uma transformação interessante parece eu como eu comentei com você você perguntou sobre isso aqui eu falei olha, não tenho certeza pensei eu tinha pensado que a minha primeira eu não olhei os livros tinha que ter olhado a minha primeira meu primeiro candidato para o odômetro era esse mas eu fiquei desencorajado pela me pareceu complicado mas parece que tinha algo que não está certo é é uma aplicação interessante o fato de que ela é unicamente ergógica por exemplo mostra que não tem óbitas periódicas ninguém volta é um pouco estranho porque pergunta qual é a imagem dessa aplicação dessa sequência por essa aplicação não é princípio é mesmo é mesmo aqui não estamos com problemas de a representação decimal dos reais tem uns probleminhas mas aqui não temos nada a ver com isso nosso espaço é o espaço das sequências aquilo é uma sequência e isso é outra sequência tá e de fato você vai aplicando o algoritmo diz bom soma um dá zero e tem transporte etc tá e se agora você iterar mais uma vez então o 999 vem pra cá aí vai pra um zero zero tá mas essa trajetória aqui nunca vai chegar em 999 essa trajetória o que ela vai fazer é percorrer as sequências finitas ela vai essa essa trajetória vai alcançar tudo aquilo que eu chamei de odômetro na aula passada tá e é só isso que ela vai alcançar somando um você nunca consegue chegar aos números infinitos não seja aquelas sequências com infinitas posições diferentes de zero tá certo vale a pena olhar essa bom e a afirmação de que o odômetro é unicamente ergódico essa altura vira um corolário do que eu já tinha já tinha falado é um caso particular de uma translação num grupo topológico compacto metrizado curiosamente embora a minha definição estivesse errada todas as minhas afirmações estavam certas deixa eu registrar isso aqui a definição estava errada mas os enunciados estavam certos é bom é eu isso isso exatamente porque a argumentação que eu dei continua valendo a argumentação é que se você fixar o cilindro é um três cinco quando você vai somando um um naquele sentido você a cada mil vezes você vai estar nesse cilindro medido uniforme o que simplifica um pouco é não são independentes mas mas tem distribuição como se fosse independente ou se não estivesse por acaso quer dizer se você pensar no espaço como sendo o espaço onde haja o shift você obtém como medida a única medida invariante para essa translação de grupo é a medida de Bernoulli equidistribuída nesse espaço é o que você acho que você está querendo dizer que dá peso igual a cada cilindro mas é um pouco uma coincidência porque essa translação não tem nada que ver com o deslocamento só que por acaso partilham a mesma medida em variantes tá bom ok então hoje a gente vai entrar num outro tópico corresponde ao capítulo 7 cujo título é correlações correlação é uma palavra que vocês encontram em probabilidades também e eu vou começar por dizer o que que é e depois vamos relacionar com várias noções que a gente já conhece então como é habitual vamos considerar uma transformação um espaço de probabilidades uma probabilidade em variantes e dada uma função phi digamos com valor reais ou complexos a diferença dada uma função phi nós falamos de integral da phi aquilo que nós chamamos integral da phi é o que um probabilista chamaria de esperança da phi é a média da phi então correlações tem que ver com entender como se relaciona a esperança ou seja a integral do produto de duas funções como se relaciona com o produto das respectivas integrais então mais especificamente se eu tenho duas funções phi e psi nós chamamos enésima correlação da phi com a psi a diferença entre aí eu quero manter a anotação é só questão de convenção mas é importante ser coerente é phi composta com fn psi aqui nós temos a esperança da psi calculada agora vezes a phi calculada daqui a n iterados comparar isso com a esperança da da phi e a esperança da psi a rigor eu deveria estar colocando aqui a esperança da phi calculada daqui a n iterados phi composta com fn a integral da phi composta com fn mas como a minha é invariante não faz diferença então eu vou simplificar a conta mas aqui de fato o que a gente está colocando é phi composta com fn vou simplificar a anotação tá certo? você quer saber como se relaciona isso aqui por razões de economia de notação isso é uma boa definição uma definição possível mas no livro a gente escolheu chamar com relação ao valor absoluto dessa diferença isso varia um pouquinho de livro para livro por exemplo por exemplo se a phi for a função característica de um conjunto a e a psi for a função característica de um conjunto b o que a enésima correlação está medindo é vamos ver o que eu tenho aqui aqui é fácil é a medida de a medida de b e aqui função característica do b multiplicada pela função característica da pré-imagem do a então aqui está mi de f menos 1 de a menos n de a interseção b então o que que você está medindo medindo a probabilidade de que um ponto esteja em b agora ele x está em b e a sua enésima imagem está em a você está comparando isso com o produto das probabilidades dos dois eventos você tem o b tem o a e você está olhando o pedaço do b que por iteração n vezes vai parar em vai parar em a está comparando a medida desse conjunto aqui esse é o conjunto interessante esse conjunto é o é o b inter f menos n de a você está comparando esse conjunto com o produto das medidas do a e do b então nós a definição importante que eu quero dar aqui é que nós dizemos que f mi é misturador se a medida que o n aumenta a correlação entre os dois fatos vai para zero se isso aqui converge para zero quando o n vai para o infinito para quaisquer fi e psi mensuráveis limitadas então um sistema é misturador se as suas correlações decrescem caem para zero decaem para zero eu mencionei muito rapidamente esse conceito quando eu falei de ergodicidade porque ergodicidade tem um pouco que ver com isso mas eu vou já comparar mas é mais fraco do que isso aqui são propriedades mais fortes do que ergodicidade e essa de certa forma desse ângulo aqui desse ponto de vista é mais fácil de entender o que essa propriedade está dizendo por exemplo se vocês pensarem em termos de conjuntos é que se você quiser tentar prever a probabilidade de que o enésimo iterado vai estar em A usando como informação que você começa em B você não consegue prever direito a informação de que você está em B vai se perdendo à medida que o N aumenta à medida que o N aumenta isso aqui vai convergir para cá como se estarem em B nesse momento e caírem em A daqui a N iterados fossem eventos independentes independente seria seria ser exatamente a correlação ser nula implicaria que a correlação é nula então em probabilidade correlações é um objeto que a gente define para variáveis aleatórias e as variáveis aleatórias aqui são fio psi exemplos então já já mencionei que daqui a pouco eu volto ao assunto já mencionei que são propriedades mais fortes do que ergodicidades exemplo uma rotação irracional nós já sabemos que as rotações irracionais são unicamente ergódicas a única medida invariante é a mesma de Lebeck e sabemos já por vários argumentos pelo menos três argumentos diferentes que o sistema FMI é ergódico temos o argumento de série Fourier temos o argumento de distorção ponto de densidade temos o argumento que é unicamente ergódico logo ergódico vamos ver se tem alguma chance de que esse sistema seja misturador então para ser misturador tem que valer isso aqui para quaisquer funções mensuráveis limitadas observação observação de um tipo que eu já fiz várias vezes e que eu falei que eu iria detalhar uma vez e depois iria usar sem escrúpulos basta verificar essa propriedade aqui para funções características pelos argumentos de sempre se você sabe para funções características se você tirar o valor absoluto disso aqui se tirar o valor absoluto fica algo que é bilinear em FMI então se você sabe para funções características sabem para funções simples e aí passando ao limite monótono ou dominado você sabe para funções quaisquer outra coisa que pode ser útil basta verificar para funções em L2 ou em L infinito não estou dizendo muita coisa a partir do momento que eu disse que basta verificar para funções em características são casos particulares dá mais trabalho verificar em L2 do que verificar para funções características porque L2 porque eu não coloco L1 de uma vez porque o produto das funções L1 não é necessariamente integrado então para saber se é verdade ou não a propriedade de mistura é verdadeira ou não nesse contexto aqui das rotações irracionais eu só preciso considerar dois conjuntos mensuráveis quaisquer e tentar entender se a medida desse conjunto converge para o produto das medidas então vou para ganhar um pouco de intuição sobre o problema eu vou começar por considerar dois conjuntos A e B que não sejam muito complicados para provar eu terei que considerar A e B mensuráveis mas para pensar no assunto eu começo por pensar em intervalos e meu F é uma rotação então tomar F menos N de A corresponde a rodar em sentido contrário N vezes então eu vou fazer isso eu vou desenhar aqui uma possível posição para o F menos N de A nesse exemplo aí nessa figura F menos N de A interseção B é vazio e não é fácil de entender não é difícil de entender que isso vai acontecer com frequência se eu pego dois intervalinhos pequenos como eu fiz na figura e saio rodando um deles muitas vezes F menos N de A interseção B vai ser vazio então nesse caso essa medida é zero mas como como o Mi é Lebeck nem o Mi de A é zero nem o Mi de B é zero então para essa sequência de valores isso não está convergindo para isso existem para A e B suficientemente pequenos por exemplo intervalos com comprimento nós temos F menos N de A inter B igual vazio para infinito valor de N logo Mi de F menos N de A inter B não converge para Mi de A e Mi de B certo então esse exemplo se vocês acreditam no que eu falei que ser misturador é mais forte do que ser ergógico esse exemplo mostra que é estritamente mais forte rotações em S1 nunca são misturadoras um dos temas de seminário é mostrar que intercâmbios de intervalo nunca são misturadores mas geralmente intercâmbios de intervalo nunca são misturadores rotações são um caso particular de intercâmbios de intervalo está certo? claro que como nós a essa altura do curso já somos maduros e já pensamos imediatamente se no lugar do círculo fosse um toro de dimensão D é a mesma coisa pegamos dois pequenos domínios no toro saímos transladando um deles para trás eles vão continuar pequenos e portanto também a maior parte do tempo se a rotação é irracional a trajetória de qualquer um deles vai ser densa mas eles são pequenos porque o diâmetro não cresce portanto translações no toro também nunca são misturadoras e dando um passo mais translações em grupos topológicos compactos digamos metrizáveis também nunca são misturadoras pela mesma razão temos todos os ingredientes temos uma medida em variantes que é a medida rar temos que é positiva em abertos temos uma métrica uma distância que é invariante por todas as translações à direita ou à esquerda pegamos dois domínios pequenininhos nessa métrica supondo que a translação seja minimal tenha trajetórias densas os iterados desse aqui vão ter que visitar o grupo todo portanto muitas vezes vão estar disjuntos do outro abertinho então esse é o protótipo translações em grupos são o protótipo de sistema munidos da medida rar são o protótipo de sistemas que são ergódicos sem serem misturadores translações minimais em grupos tem um lema inclusive no livro que diz o seguinte vai mais longe do que essa observação suponha que essa propriedade equivale para quaisquer A e B numa álgebra que gere a sigma álgebra do espaço então o sistema é misturador não precisa nem verificar para todo o mensurável basta verificar numa álgebra outro exemplo então é toma esse exemplo são os deslocamentos de Bernoulli medida de Bernoulli então a afirmação é que FMI é misturador os deslocamentos de Bernoulli são misturadores isso aqui não deveria ser surpresa para ninguém porque se a ideia de misturador é que o sistema vai esquecendo é que os eventos vão ficando independentes independentes são uma palavra forte demais vão ficando não correlacionados à medida que o tempo passa no caso Bernoulli em que as etapas sucessivas são de fato independentes isso deveria ser óbvio se isso não fosse verdade é porque a definição estaria errada mas como é que a gente prova a partir da definição bom é evidente a gente vai começar por considerar o caso de funções características já que basta isso e melhor ainda vamos considerar o caso em que o A e o B são cilindros então A é digamos AP até AM e o B é BQ até BN o que eu estou dizendo é que no eixo dos tempos vamos tomar um cilindro determinado por condições que a gente impõe na posição P P mais 1 até M aí um outro cilindro determinado por condições que a gente coloca desde a posição Q até a posição N já fizemos coisas do tipo que eu vou fazer agora especificamente para provar ergodicidade e agora a gente toma F menos N de A bom F menos N de A é o cilindro a gente vai puxar isso aqui para cá N vezes eu não devia estar usando a letra N aqui F menos K a gente vai puxar essas condições para cá então fica o cilindro que começa na posição P mais K certo? e a gente vai supor vai considerar K suficientemente grande para que todas essas condições tenham sido puxadas bem para cá então K grande tal que a posição P mais K onde começam as condições nesse conjunto está já à direita de N para separar as restrições e aí o F menos K de A entre a seção B será um cilindro cujas condições começam a ser impostas na posição Q são dadas por B Q até B N depois você passa um tempo sem impor condição nenhuma e aqui na posição P mais K você impõe a restrição de estar em AP até AM isso aqui é a posição N e a posição P mais K está à direita certo? e aí a medida desse cilindro quando você fez essa separação esse desacoplamento vai ser dada pelo produto dos Nis do BQ até o BN unido o X que é igual a 1 e depois unido os A então vai ser igual a Mi de A vezes Mi de B está certo? e portanto para esses para cilindros as correlações não só vão para zero elas são zero a partir de certa ordem dados dois cilindros quaisquer não existe nenhuma correlação as funções características deles têm correlação nula a partir de uma certa ordem está certo? por linearidade vale a mesma coisa para as funções características de qualquer elemento da álgebra gerada pelos cilindros a álgebra gerada pelos cilindros é a álgebra das uniões finitas de juntas de cilindros as respectivas funções características são somas de funções características de cilindros portanto elas também têm correlação nula por linearidade para uma ordem suficientemente grande e pelo lema que eu mencionei basta verificar numa álgebra que gere a sigma álgebra dos mensuráveis vocês concluem que todas as correlações vão para zero está certo? então ser o mais misturador possível porque você faz as sucessivas variáveis aleatórias as funções características de cilindros serem independentes de fato não é só não correlacionadas são eventos independentes só tem teoria ergódica existe uma hierarquia ela aparece bem detalhada bem explícita no capítulo 8 se eu não me engano em algum capítulo mais para frente é uma figura vou só pegar um pedacinho aqui mas tem um detalhamento bastante maior existe uma uma espécie hierarquia de comportamento caótico ou comportamento aleatório que significa você ir esquecendo gradualmente onde você começou e essa hierarquia começa com a propriedade de ergodicidade eu vou relembrar que ela tem um pouco desse sabor o passo seguinte pelo menos nesse meu resuminho aqui é a classe dos sistemas misturadores existem propriedades interessantes no meio por exemplo a noção de fracamente misturador que aparece no texto está aqui no meio no topo de toda essa hierarquia estão os sistemas de Bernoulli qual é a definição de sistema de Bernoulli é todo o sistema que é equivalente a um deslocamento de Bernoulli o que que significa equivalente é como em dinâmica que significa conjugado significa que existe uma aplicação mensurável do seu espaço no deslocamento de Bernoulli com a inversa mensurável que conjuga as duas dinâmicas e que enviam uma medida na outra que há menos de uma mudança de coordenadas global mensurável você está num deslocamento de Bernoulli sistemas se chamam sistemas de Bernoulli e eles são a categoria mais caótica mais randômica mais aleatória que existe espero falar um pouco mais sobre essa hierarquia que a gente for avançando aqui no meio nós temos sistemas com espectro de Lebeck temos sistemas de Komogorov estamos subindo essa ladeira aqui exemplo de misturador que não seja Bernoulli não é muito fácil de dar porque tem uma um princípio não escrito em dinâmica não é um teorema é uma regra de bolso que se você tem um sistema que é vou até dar uma versão refinada tal que ele é ergódico e todos os seus literados são ergódicos não é a mesma coisa então ele é Bernoulli uma versão um pouco mais grosseira na maioria dos exemplos com os quais a gente lida se você tem um sistema misturador ele é automaticamente Bernoulli por exemplo difeomorfismos atuando em variedades que sejam não uniformemente hiperbólicos no sentido da palestra do Arthur Ava cujos expoentes sejam todos diferentes de zero expoentes de A por 9 diferentes de zero eles podem não ser ergódicos mas se forem ergódicos e todas as suas potências forem ergódicas todos iterados então são Bernoulli não é muito fácil de dar ao longo do texto tem exemplos eu acho que não vou tentar agora lembrar aqui mas tem exemplos de sistemas que são misturadores sem terem espectro de Lebeg tem exemplos que têm espectro de Lebeg mas não são de homogórafos e são mencionadas pelo menos referências para exemplos de sistemas que são homogórafos sem serem Bernoulli todas essas inclusões são estritas mas não são exemplos não são diferenciáveis você tem que trabalhar um pouco de maneira num contexto um pouco mais abstrato vou inverter a ordem para responder a sua pergunta vou inverter a ordem do que eu ia falar aqui sim é o que a gente vai fazer em seguir tem um exemplo tem uma classe de exemplos que eu quero falar a seguir que são os deslocamentos de Markov eu já poderia ter feito isso mas eles são fantásticos para entrarem nesse momento porque são deslocamentos uma generalização dos deslocamentos de Bernoulli onde no lugar de supor que os passos sucessivos são são independentes você supõe que cada passo só depende do anterior ou dos 17 anteriores dá mais ou menos no mesmo são sistemas com memória finita não é verdade que você não precisa saber o passado mas você só precisa saber o passado imediato isso eu vou introduzir a seguir mas antes de fazer isso isso enfim se relaciona também com essa hierarquia aqui a gente pode mas de novo são vários exercícios espalhados ao longo do livro dizendo o seguinte se você tem um deslocamento de Markov ele pode ser ergódico ou não mas a gente caracteriza quando que é ergódico corresponde na linguagem de probabilidade a ser é é uma cadeia de Markov irredutível acho que é a terminologia de probabilidade podemos caracterizar quando é que um deslocamento de Markov é misturador corresponde ao caso aperiódico da terminologia de probabilidade e se um deslocamento de Markov é misturador ele é Bernoulli essa tendência que os sistemas têm os exemplos que aparecem aqui no meio são mais abstratos mas existem deixa só explicar porque é que misturador antes de introduzir isso aqui de fato é uma observação trivial porque nós vimos que ergódico c e somente c para quaisquer f e psi mensuráveis limitadas vale o seguinte 1 sobre n soma com j de 0 a n menos 1 do valor absoluto de phi composta fj psi dmi menos phi dmi psi dmi vai para 0 então em outras palavras ser ergódico é que a sequência das correlações converge para 0 cesar no sentido cesar e aqui a gente está pedindo que ela converja para 0 está certo então observar que misturador implica ergódico é só observar que convergência implica convergência cesar é um exercício de cálculo claro que há outras formas de argumentar por exemplo agora que você ganha familiaridade com os objetos vê que isso aqui é óbvio porque ser misturador é que a informação do início inicial vai dando cada vez menos ajuda para você determinar onde é que você está daqui a pouco n iterados depois pega o A e o B como sendo o mesmo conjunto e suponha que seja um conjunto invariante então você se você começa dentro de um conjunto invariante você nunca sai essa informação não é esquecida nunca a partir dela você pode garantir que em n iterados você não vai estar no complementar então se você pega A igual a B conjunto invariante estou só dando outra maneira rápida qual é a correlação entre a função característica de A e a função característica de A F menos n de A igual a A interseção A igual a A então fica mi de A menos mi de A vezes mi de A então se o seu sistema é misturador isso aí tem que convergir para zero e o único jeito de convergir para zero é que o mi de A seja zero ou seja um imediato que o misturador implica que todo o conjunto invariante tem medida zero ou total então vamos inverter eu ia fazer outras coisas mas podemos inverter para introduzir aqui os deslocamentos de Markov então eu vou supor que nós temos um conjunto X e aqui eu vou fazer uma pequena trapaça que não é inocente eu vou supor que o X é finito no caso quando eu defini deslocamentos de Bernoulli eu considerei o X em princípio um conjunto qualquer é possível definir essa noção que vem a seguir em conjuntos quaisquer mas é mais complicado se o conjunto não for inumerável isso é probabilidade essa noção é probabilidade chamada cadeias de Markov e existe uma grande diferença na teoria de cadeias de Markov discretas e cadeias de Markov com espaço contínuo um espaço discreto ou espaço contínuo essencialmente espaço discreto significa que o X é um conjunto finito ou inumerável não quero dar a impressão de que estou evitando alguma dificuldade porque porque se vocês pegarem um livro de probabilidades sobre cadeias de Markov vão descobrir que há uma grande diferença na teoria entre os dois casos então para esse efeito vamos pensar que X é finito e vamos tentar modelar o seguinte tipo de comportamento a gente vai tal como no caso dos deslocamentos de Bernoulli vai fazer um experimento sucessivo mas agora no lugar de supor que cada uma sequência de experimentos sucessivos mas no lugar de supor que o resultado em cada etapa é independente de todos os outros vamos supor que depende apenas do anterior então a gente precisa introduzir um objeto que caracterize essa dependência vamos introduzir uma matriz p pij onde o i e o j variam no espaço x e heuristicamente o que o pij significa é eu vou ser mais preciso daqui a pouquinho é a probabilidade de eu sabendo que eu obtive o resultado i no experimento nesse momento qual é a probabilidade que eu obtenha o resultado j no evento seguinte tá então essa matriz olhando abstratamente eu vou impor algumas condições a ela primeira condição é que as entradas axiomas que as entradas são números positivos não negativos e a outra condição é que a soma com j de 1 até d de pij é igual a 1 então é bom manter em mente o significado heurístico do pij probabilidade de eu passar do resultado i nesse momento para o resultado j no próximo bom eu não sei qual o j que vai sair mas algum j tem que sair então se eu somar sobre todos os j tem que dar 1 tá certo então dizemos que por causa dessa condição aqui dizemos que p é uma matriz estocástica a condição b pode ser escrita da seguinte reescrita da seguinte forma vamos ver se eu consigo acertar que p multiplicado pelo vetor 1 o vetor constante igual a 1 dá o vetor constante igual a 1 está certo está ao contrário está ao contrário vamos ver vamos ver está certo não não é não é inocente isso não é quando você tem um vetor e uma matriz você pode multiplicar o vetor e a matriz de duas maneiras diferentes você pode pensar no vetor como sendo uma matriz d por 1 ou 1 por d a matriz é d por d dependendo de você considerar o vetor como sendo d por 1 ou 1 por d você vai ter o direito de multiplicá-lo do lado direito ou do lado esquerdo e quando você faz isso quando você multiplica uma matriz d por d por uma matriz d por 1 você obtém uma matriz d por 1 então teria que ser vertical você tem a razão é vertical sim oi? isso é mas é uma álgebra linear com um certo cuidado porque é uma coisa que não é enfatizada em álgebra linear elementar é que nem tudo na vida é comutativo isso é importante aqui quando você aplica o vetor daquele lado à matriz aliás tem uma piada que eu não posso fazer eu faço só no final da aula depois que estiver desligado é essa não posso mesmo é quando você multiplica o vetor de um lado ou do outro é você está pensando na matriz como representando uma aplicação linear no espaço dele ou no seu dual e como o dual de RD é o RD a gente pode criar confusão a matriz quando você aplica no dual ela está representando o operador adjunto de fato essa distinção é importante para a gente aqui bom então eu preciso também introduzir um vetor p eu vou explicar o que é ser chamado vetor de probabilidade isso significa para começo de conversa que a soma dos PIs e desde 1 até D é igual a 1 e eu vou pedir que esse vetor satisfaça uma uma condição então qual é o significado heurístico do de cada um daqueles PIs porque o axioma vai traduzir esse significado heurístico o significado é o seguinte se eu abrir o meu deslocamento de Markov for olhar esse experimento em algum momento numa certa posição PI vai representar a probabilidade de eu encontrar o resultado I nesse experimento que o resultado do experimento seja I tá então a condição que a gente vai pedir é o axioma vamos chamar de D é que equivale a essa relação como é que você lê essa relação é que a probabilidade de no próximo experimento ser J pode ser calculada o resultado ser J pode ser calculado do seguinte modo a probabilidade do experimento anterior ser I ter dado I multiplicado pela probabilidade de transitar de I para J I é qualquer então você soma todas essas maneiras como é que você chegou a ter J nesse momento por todos os possíveis valores de I aqui com respectivas probabilidades vezes a transição a probabilidade de transição do I para o J tá então esse essa relação aqui está formalizando a interpretação do I J como do P I J como sendo a probabilidade de transição tá certo e observem que essa relação D significa pode ser reescrita do seguinte modo tá certo então essa relação também é uma relação de alto vetor aqui nós estamos dizendo que P 1 igual a U onde U é o vetor constante igual a 1 e aqui estamos dizendo que P P igual a P onde P é o vetor de probabilidades tá certo então chamar P de vetor de probabilidades é dizer duas coisas ah eu esqueci de colocar um outro axioma é que P I seja maior ou igual a 0 para todo I então C C D e E isso aqui é a condição é dizer que um vetor é um vetor de probabilidade significa dizer que ele é não nulo significa dizer que a soma das suas coordenadas é 1 e significa dizer que ele é um alto vetor da matriz estocástica mas um alto vetor um pouco exótico do lado esquerdo tá para quem não gosta de alto vetor do lado esquerdo fica como exercício verificar que isso é o mesmo que ser alto vetor da matriz adjunta matriz transposta se eu só pensar um pouquinho é evidente que é a mesma coisa é você virar isso aqui ao contrário matriz transposta você troca o I com o J e passa o P para o outro lado certo então o vetor de probabilidades é um é um alto vetor à esquerda da matriz da matriz estocástica tá certo mais na frente a gente vai discutir a questão da existência de alto vetores à esquerda para a matriz estocástica a direita é parte da definição é a condição B que esse vetor é um alto vetor vamos discutir a questão da existência porque que existiria para uma matriz estocástica um alto vetor à esquerda associada ao alto valor igual a 1 e ainda por cima com coordenadas todas necessariamente não negativas não é evidente tem que pensar um pouquinho estou dizendo que seja muito profundo mas tem que pensar um pouquinho vamos discutir a questão da existência e a questão da unicidade porque é que esse alto valor 1 seria um alto valor com multiplicidade simples um alto valor com multiplicidade 1 tá mas no momento suponhamos que nós temos esses elementos então a gente chama de medida de Markov medidas de Markov são dados P e Pzinho consideramos a seguinte medida definida em cilindros isso aqui é um cilindro isso aqui é um cilindro em x elevado a n ou x elevado a z então a diferença entre deslocamento de Markov e deslocamento de Bernoulli é no tipo de medida que você considera a definição de Bernoulli a gente pedia que a medida de um cilindro fosse o produto das nis de cada uma das coordenadas isso não é mais razoável aqui porque produto significa independência a gente vai colocar uma outra definição que leva em conta esse formalismo que eu introduzi aqui então a gente define a Mi do seguinte modo nós queremos caracterizar qual é a probabilidade de na sequência do experimento obter o resultado a m no momento m blá blá até a n no momento n primeira coisa é necessário que a gente obtenha o resultado a m então na definição vamos começar pela probabilidade de encontrar obter o resultado a m isso aqui é uma definição mas eu estou conectando com a heurística em seguida em seguida é necessário que o sistema transite de a m para a m mais 1 certo? depois é necessário que transite de a m mais 1 para a m mais 2 e assim sucessivamente até a última transição necessária que é de a n menos 1 para a n então isso define uma função no conjunto dos cilindros você estende ela por aditividade a álgebra gerada pelos cilindros e você verifica que essa função é sigma aditiva e portanto se estende de maneira única a sigma álgebra gerada pelos cilindros por que que ela é sigma aditiva não vou escrever mas vou só lembrar provar que a definição é sigma aditiva é sempre a coisa mais complicada você precisa por exemplo verificar a condição do teorema da continuidade no vazio se você tiver uma sequência decrescente de elementos da álgebra cuja interseção é vazia então as medidas desses elementos convergem para zero acontece que a álgebra só tem elementos compactos é uma álgebra compacta todos os elementos são compactos então simplesmente não existe uma sequência decrescente de elementos da álgebra cuja interseção é vazia a menos que algum deles esteja vazio e aí a coisa fica fácil então a minha observação é você definiu em cilindros resumindo o que eu acabo de dizer definiu a medida em cilindros e como por acaso a álgebra gerada pelos cilindros é uma álgebra compacta é imediato dos teoremas de teoria da medida que essa mi se estende a uma medida na sigma álgebra desmensurável diga x dá dá para generalizar que o problema é a compacidade você pode compactificar com um ponto pode compactificar com um ponto nunca fiz a conta mas não creio que tenha dificuldade você acrescenta o infinito com p infinito igual a zero e você compactifica mas o problema do o problema das cadeias de Markov com espaço contínuo não é esse o problema é que o que você chama de matriz quando o conjunto dos índices é contínuo não pode? claro que pode mas é um pouco mais sofisticado em termos de tecnologia e não é só isso não tem vários teoremas da teoria de cadeias de Markov que só valem no caso discreto se vocês abrirem um livro sobre cadeias de Markov ao acaso na biblioteca tem sete chances sobre dez de só falar do caso discreto e duas de falar mais do discreto do que do contínuo eu só conheço um livro dedicado a cadeias de Markov contínuo de espaço contínuo mas também não sou conhecedor da literatura é uma cadeia de Markov com um espaço de estado finito é a mesma coisa de fato a gente ponderou durante um tempo no lugar de chamada de deslocamento de Markov chamada de cadeias de Markov e aí falar também de cadeias de Bernoulli etc mas isso poderia criar confusão porque cadeias de Markov não é uma noção uma terminologia estável na literatura varia de um lugar para o outro por exemplo em muitos livros cadeias de Markov quer dizer cadeias de Markov com espaço discreto em outros eles falam de cadeias de Markov discretas e cadeias de Markov contínuas para simplificar ainda mais a situação você pode pôr a questão do discreto ou contínuo tanto no espaço quanto no tempo essas são cadeias de Markov discretas no espaço e discretas no tempo não são fluxos você pode dar uma versão bom eu não falei ainda quem é o sistema dinâmico mas é o deslocamento habitual então essas medidas são invariantes pelo deslocamento usual certo? e o sistema FMI é o que nós chamamos de deslocamento de Markov certo? então o nosso tempo por hoje está acabando é um bom ponto para interrompermos eu vou enunciar um dos teoremas que caracteriza são dois teoremas um que caracteriza quando que um sistema um deslocamento de Markov é ergódico e outro quando que o deslocamento de Markov é misturador vou enunciar só um deles e depois na próxima aula a gente vai falar sobre ambos suponha que a matriz P a matriz estocástica é a periódica ou seja existe um número N tal que PAN a potência PAN só tem entradas positivas estritamente positivas a P por hipótese tem entradas maiores ou iguais que zero os coeficientes são maiores ou iguais que zero suponha que depois de você multiplicar a P por ela mesma um número suficiente de vezes claro que os coeficientes continuam maiores ou iguais que zero mas suponha que em algum momento são positivos estritamente positivos não confundir isso com ser definida positiva não tem nada que ver é algo muito mais específico todos os coeficientes serem positivos certo então P admite um único autovetor de probabilidades é vou então existe um único P satisfazendo C D e E E um único autovetor à esquerda que é não negativo está normalizado por essa condição sem essa aqui eu não poderia falar em unicidade existe um único as coordenadas de P ponto além disso as coordenadas de P são positivas o P também é estritamente positivo tá não é só P de maior igual que zero mas aqui o único que satisfaz é estritamente positivo e a respectiva medida Mi de Markov é misturadora esse é somente C ser misturador é a mesma coisa que a matriz ser a periódica e vamos ver que existe uma condição parecida mas necessariamente mais fraca tal que a matriz que caracteriza quando que os deslocamentos de Markov é ergódico certo? por que que chama periódico? bom é uma longa história tem um exercício no livro nesse capítulo que tenta explicar porquê e tem que ver com não eu explico isso na próxima aula nesse momento ficaria muito misterioso mas para quem faz dinâmica hiperbólica tem que ver com o teorema da decomposição espectral do Smeil ok por hoje vamos ficar aqui próxima semana temos aula só na terça-feira não na quinta e na sexta eu estou viajando eu estou viajando a sexta-feira eu estou viajando eu estou viajando